A reportagem do ZUG veio acompanhar a equipe da FIENG, que está se organizando e se preparando para o grande dia. O dia V, que vai acontecer no Parque Ipanema no domingo, no período de 8 da manhã ao meio-dia, com várias atrações e manifestações culturais. Eu vou conversar com a coordenadora de projeto social da FIENG, Patrícia Barbosa, que vai nos dar maiores informações sobre o assunto. Patrícia, a gente agradece pela sua participação e pelas informações. Como é que vai ser organizado esse dia V? Quais são os serviços que a população vai ter acesso no domingo? Bem, agradecemos nós de estarmos com vocês no ZUG, que a gente sabe que é parceiro para as coisas que são importantes para a comunidade. O dia V, ele é um marco para todo o movimento do voluntariado. Quando a FIENG, há 19 anos, convidou a comunidade e as entidades, as empresas, para pensarem sobre o que um voluntário pode fazer para a mudança da sociedade, isso foi se fortalecendo na região do Vale do Aço. Então, nós convidamos todos os amigos para prepararmos juntos esse dia. Por isso, estamos hoje no parque, validando cada local, cada infraestrutura, para que tudo funcione muito bem. Hoje é a preparação e no domingo as pessoas podem vir para o parque, além de se divertir com as atrações musicais que teremos, as atrações de palco, que todos os projetos vêm da comunidade, isso é muito legal, a comunidade está produzindo cultura e está muito animada trazendo isso para todo mundo que passe por aqui. Nós também teremos vários serviços de saúde, pessoas que falam sobre doenças que não se tem notícias e que podem vir a aprender, a cuidar daquela situação. Nós teremos uma coisa muito importante, existe um grande movimento aí para que as pessoas possam ter a sua geração de renda, os empregos estão difíceis. Então, teremos aqui pessoas que estão desempregadas e que querem ir para um banco de talentos. Nós temos uma entidade que vai cadastrar quem está desempregado para depois ofertar esse banco de dados para as empresas e quem sabe não conseguir assim um trabalho também para as pessoas, os profissionais que têm algum tipo de deficiência. Poderão ter essa oportunidade participando aqui conosco. A Lucimar também é assistente social e vai participar deste evento com a ONG que ela coordena, que chama-se Abraço. Lucimar, como é que vai ser a participação do trabalho de vocês no domingo, no dia do voluntariado, aqui no Parque Ipanema? Então, a nossa participação já é o segundo ano nosso, no dia verde, dia do voluntário. Isso é muito importante para nós. Nós estamos, no momento, a sede no Espaço da Família no bairro Planalto, aqui em Patinga. Então, a nossa ação vai ser as oficinas de pintura facial e também de slime. Então, desde já, a gente convida as pessoas a estarem participando. E também o programa Mover Kids, que são as crianças, vão estar apresentando uma dança, um balé, com a professora Angélica, né, educador físico. Então, é esse trabalho que a gente vai estar fazendo aqui com o público aqui do Parque Ipanema, no dia V. O dia V também vai contar com a participação mais importante. Lá vem ela, a embaixadora aqui do dia V. E ela também vai estar presente e vai participar desse dia, não é tão importante, do dia do voluntariado. Como é que vai ser a sua participação, Marileia? O dia V é o dia que culmina todos os nossos trabalhos ao longo de um ano inteiro. Nós nos encontramos e realizamos ações durante o ano todo. E, exclusivamente, no dia 25, no domingo, eu vou estar correndo numa esteira, 19 quilômetros, que vai ser comparado com os 19 anos do dia V, que é o dia do voluntariado. E a gente está convidando toda a comunidade, todas as pessoas para estarem aqui presentes, serem motivadas a ser um voluntário também. Marileia, por que você recebeu esse título de embaixadora do dia V? A rede colaborativa decidiu, como um acordo no ano passado, a ter um representante que pudesse levar as necessidades dessas entidades. Então, a gente viu que o esporte é um grande colaborador para a melhora dos pacientes, dos internos dessas entidades, como qualidade de vida, promoção de saúde. Então, foi nesse sentido que a gente conseguiu colocar a Mari como a embaixadora do dia V. Aí, pessoal, todo mundo convidado para domingo, dia 25, às 8 horas da manhã, aqui no Parque Ipanema, para o dia V. Vem ser voluntário! Dia V! Vem ser voluntário! 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 Obrigado.